Olá pessoal, meu nome é Yara Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você for novo aqui no canal, se inscreve no canal para estar me ajudando e ajudando o canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de estar deixando o seu like. Hoje nós vamos fazer tricô. Na verdade, nós vamos aprender a fazer tricô. O básico. Então, para nós trabalharmos e começarmos a fazer peças em tricô, é necessário que vocês tenham aí esses materiaizinhos. Que são as agulhas retas. Essa aqui é tamanho número 5. Número 5. E essa aqui é a 4,5. 4,5. Vocês também vão precisar de uma agulha de crochê, que é auxiliar. Tesoura. Agulha de tapeçaria, para costurar. Mas, de início, você só vai precisar de... Uma agulha de tricô. As duas agulhas de tricô. E uma lã ou uma linha compatível com sua agulha. Certo? Então, eu vou usar essa aqui, o número 5. Número 5. A lã. Essa lã aqui. Certo? Vou tirar aqui. A lã. E vou estar mostrando como nós vamos começar o nosso trabalho. Primeiro, nós vamos começar apenas com... Uma agulha reta. Vamos começar aqui com nossa laçada inicial. Vou dar um nózinho aqui no meu dedo. Agora, esse nózinho vai passar aqui por dentro. Esse nózinho aqui, ó. Ele vai passar aqui por dentro. Agora, você tira do dedo aqui, sem desmanchar o nó. Segura aqui, ó. Sem desmanchar o nózinho. E agora, aqui, você pode regular o tamanho. Dá uma apertadinha aqui. E fica assim. Agora, aqui, nós vamos colocar na agulha reta. Você vem aqui. E coloca essa laçadinha aqui dentro da agulha. Agora, com essa mão direita. Que pra quem for... Quem trabalha com a mão direita. E com a esquerda... Aqui, eu tô segurando com a mão direita. Essa aqui. Mão direita. Seguro com essa mão direita aqui. E a mão esquerda. O que nós vamos fazer? Olha como tá. Segurando aqui. Vou passar meu polegar aqui por baixo. Assim. Vou fazer de novo. Tô segurando aqui, ó. Tô segurando o fio aqui. Vou passar meu polegar... Aqui por baixo. Novamente. Tô segurando. Venho aqui. E passo meu polegar aqui por baixo. É exatamente isso aqui. Agora, você vai vir... Introduzir a agulha aqui, ó. E vai deixar escapar do dedo. Esse aqui é o ponto tricô. Novamente. Introduzo o dedo aqui. Vem com a agulha aqui. E deixa escapar do dedo. Introduz a agulha aqui, ó. O dedo aqui. E a agulha você introduz aqui, ó. Segura aqui. Introduz. O seu dedão aqui. Vem com a agulha. E aqui nós contamos os pontos assim, ó. Temos um, dois, dois, três, quatro pontos. Temos quatro pontos na agulha. Esse aqui é o ponto tricô. Introduzo o dedo aqui. O dedão aqui, ó. Por baixo da linha. Introduz a agulha aqui, ó. E deixa escapar. Do dedão. Temos mais um ponto. Agora aqui, ó. Que eu já tenho essa quantidade de pontos aqui na agulha. Eu vou segurar aqui com a mão esquerda. Dessa forma aqui, ó. E a agulha que está sem nada, eu vou segurar com a mão direita. Certo? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Assim, ó. Vou introduzir a agulha que está sem nada. Dentro de uma laçadinha aqui, ó. E vou pegar o fio que vai para o meu novelo. E vou passar aqui. Vou passar aqui por cima e segurar. Assim, ó. Agora aqui, eu vou empurrar esse pontinho lá para trás. E vou tirar da agulha. E esse pontinho, ele vai passar para essa agulha aqui que está sem nada. Certo? Aí você faz novamente. Você introduz. Aqui, ó. Introduz aqui a agulha. A linha que está indo para o novelo. Você passa aqui por cima. E empurra o pontinho lá para trás. E tira da agulha. Novamente. Você vai inserir a agulha aqui, ó. Você vai inserir a agulha aqui. Assim. O fio que vai para o novelo, você vai passar aqui por cima. E vai empurrar lá para trás. E vai tirar da agulha. Vai passar todos os pontos para essa agulha daqui, ó. Você vai introduzir a agulha aqui, ó. Você vai introduzir a agulha aqui. Você vai passar esse fiozinho aqui, ó. Por cima da agulha. E vai segurar aqui para não desmanchar o ponto. Agora, você vai empurrar ele para trás sem deixar sair aqui da agulha. E vai tirar. Vai passar para essa agulha aqui, ó. Novamente. Você vai introduzir a agulha aqui dentro de mais um ponto. A linha aqui, a lã que vai para o novelo. Então, você passa aqui por cima. Passa aqui por cima. Empurra para trás. Tirando o pontinho da agulha. Novamente. Você introduz aqui a agulha. Passa a lã aqui por cima. Desse pontinho aqui. Vai empurrar para trás. Tirando o pontinho da agulha. Novamente. Você vai introduzir aqui a agulha. A lã que vai para o novelo. Vai passar aqui por cima. Você vai empurrar para trás. Tirando o pontinho da agulha. Novamente. Você vai introduzir aqui a agulha. Nesse pontinho aqui. Vai passar a lã que vai para o novelo. Aqui por cima. Vai empurrar lá para trás. Tirando o pontinho da agulha. Ficando assim. Novamente. Vai introduzir. A agulha aqui no pontinho. Vai passar a lã que vai para o novelo aqui por cima. Vai empurrar lá para trás. Não pode deixar desmanchar o ponto. Vai passar lá para trás. Tirando o pontinho da agulha. Você vai fazer isso até o último. Vai introduzir aqui novamente. Vai passar a lã que vai para o novelo aqui por cima. Sem deixar desmanchar o ponto. Vai passar lá para trás. Deixa todos os pontinhos na agulha. O último. Você faz a mesma coisa. Vem com a lã. Insira a agulha aqui. Vem com a lã que vai para o novelo. Empurra para trás. Sem deixar desmanchar o ponto. E passa o outro ponto para a agulha. Aqui passei todos os pontos para essa agulha aqui da mão direita. Os pontos estavam na mão esquerda. Eu passei os pontos para a mão direita. Agora, esses pontinhos vai voltar para a mão esquerda. E o que está sem nada vai voltar para a mão direita. Novamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos introduzir a nossa agulha aqui. Vamos passar a lã aqui por cima. Empurrar para trás. E passar esse ponto aqui para a agulha da mão direita. Vou introduzir novamente minha agulha aqui. Vou passar aqui por cima. Vou empurrar lá para trás. Tirando da agulha. Passei aqui, ó. Para a mão direita. Novamente. Vou introduzir aqui. A minha agulha. Vou passar a lã aqui por cima. Aqui a lã que vai para o novelo. Vou segurar aqui. Vou empurrar lá para trás. Sem deixar desmanchar o ponto. E vou tirar da agulha. Novamente. Vou introduzir a agulha aqui. Vou passar aqui a lã. Vou empurrar lá para trás. Tirando o ponto da agulha. Novamente. Vou introduzir. Vou passar a lã aqui por cima. E empurrar lá para trás. Tirando o ponto da agulha. Novamente. Vou introduzir aqui a minha agulha. Vou passar a lã aqui por cima. Vou empurrar lá para trás. Tirando da agulha. Vou introduzir a agulha. Passar a lã aqui por cima. Empurrar lá para trás. Tirando o ponto da agulha. Novamente. Vamos fazer com todos. Introduz aqui a minha agulha. Passo a lã aqui por cima. Passo a lã aqui por cima. Empurrando lá para trás. Tirando o ponto da agulha. Agora vocês podem notar que aqui embaixo ele vai aumentando. Aqui embaixo ele vai aumentando. Agora aqui novamente. Eu vou passar. Agora aqui eu vou passar. Esses pontos aqui. Para essa agulha da minha mão direita. Eu estou segurando aqui com a mão esquerda. Os pontos. E vou passar para a mão direita. Novamente. Você vai introduzir a agulha aqui. E você vai vir aqui e passar aqui por cima. E segurar aqui assim. Empurrar. Lá para trás. E tirar da agulha. Tirar esse pontinho da agulha. Assim. Você vai introduzir novamente. Aqui a agulha. Vai passar. Esse fio que vai para o novelo. Aqui. Eu passo ele aqui por cima. Passo ele aqui por cima. E seguro aqui. Segura aqui. Empurro lá para trás. Tirando o ponto da agulha. Novamente. Introduz minha agulha aqui. Passo essa lana aqui. Que vai para o novelo. Vou empurrar. Lá para trás. Sem deixar desmanchar o ponto. Certo? Empurro lá para trás. E tiro da agulha. Introduz. Minha agulha aqui. Passo aqui por cima. Empurro lá para trás. Sem deixar desmanchar o ponto da agulha. Novamente. Vou inserir minha agulha aqui. Vou passar a lã aqui por cima. Sem deixar desmanchar. Vou empurrar lá para trás. E tirar da agulha. Novamente. Vou inserir minha agulha aqui. Inserir minha agulha aqui. Vou passar aqui por cima. Por cima. Sem deixar desmanchar o ponto. Vou empurrar lá para trás. Tirar o pontinho da agulha. Inserir minha agulha aqui. Passo a laçadinha aqui na frente. Empurro lá para trás. Sem deixar desmanchar o ponto. Certo? Isso eu vou fazer por toda a minha laçadinha. Vocês notem que aqui embaixo vai aumentando. Olha. Olha aqui embaixo como já está. Então, você vai fazer isso por toda as suas... Seus pontinhos aqui da agulha. Certo? Então, pessoal. Já deu uma adiantada aqui. Só para vocês verem mais ou menos o ponto. Como vai ficar o ponto de tricô. Certo? Ele vai aumentando aqui. Vocês notem que ele está aumentando. De acordo com que você vai passando os pontos de uma agulha para a outra. Aqui embaixo vai aumentando. Certo? Vai crescendo a sua peça. Você introduz aqui. Vai passando aqui por cima. Vai empurrando lá para trás. Vai tirando. E aqui embaixo ele vai aumentando. Certo? Vai aumentando a sua peça. E o ponto de tricô é esse. Certo? Tem outros pontos aqui. Mas eu só vou passar um. Para não ficar muita informação para vocês. E aí, vocês vão treinando em casa. Vocês vão treinando. Para na próxima aula. Na próxima aula que eu vou trazer aqui. Eu já trazer um novo ponto para vocês. Certo? Você vai passando aqui os pontos de uma agulha para a outra. Para a outra, perdão. E aqui embaixo vai aumentando. Vai passando os pontos de uma agulha para a outra. E aqui embaixo vai aumentando. Olha como está ficando. Está ficando assim. Então. Esse foi o vídeo. Dessa nossa aula. Vai ter mais aulas com outros pontos. Espero que vocês tenham gostado. E vão treinando em casa. Para quando eu vim trazendo outros pontos. Vocês já estejam já sabendo fazer esse ponto aqui. Certo? Por quê? Porque quando for trabalhar outros pontos. Ele vai pedir um ponto tricô. Um ponto meia. Então. Você tem que aprender o tricô. E o meia. Tá bom? Para nós dar continuidade ao nosso trabalho. Beijos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.